Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês um porta-pão com essas medidas aqui, 40x38x12 é feito com tecido matelado, tecido matelado é assim, você encontra para comprar nas lojas o tipo que você quiser, só que eu vou fazer esse matelado, eu vou fazer assim manual porque aí você tem mais opção, se não encontrar o tecido de acordo com o que você quiser, você também não faz então pode ser com espuminha, eu vou usar essa espuminha assim, pode ser com manta acrílica também eu cortei aqui um pouco maior, que é a medida que eu mostrei um pouco maior, porque no fazer, no passar as costuras, vai diminuir um pouquinho o tamanho aí depois é só acertar então aqui eu estou com a parte de baixo eu vou colocar por dentro, esse aqui é oxford, oxford liso e estampado eu vou colocar por dentro a parte lisa e vai ter um zíper então vamos ter que ter as partes separadas assim, esse daqui é o maior, eu vou partir ao meio onde vai ser colocado o zíper é, um pouco maior, mas depois é só acertar vou partir aqui cortar a espuma do mesmo tamanho vou cortar um pouco maior também a espuma duas vezes já não Vou começar com essa parte maior Ou melhor, uma parte maior não, uma parte de baixo Essa uma fica no meio Eu vou prender com a bolinha Então, eu cortei um pedaço de castellina de 3 cm de largura Isso aqui fica a critério de cada um E vou passar costuras assim Assim, assim, depois várias costuras Depois atravessado Mas isso aqui pode ser feito da maneira que quiser É o que preferir Então, vamos acostumar Então, pessoal, já passei desse lado Aliás, já passei assim Agora eu vou fazer ao contrário Fazer cheio de quadradinhos Aqui também Isso aqui pode se fazer aleatório também Que fica bonito Então agora Bem, então já está pronto aqui As partes Pode deixar tanto o liso por dentro Como o estampado Eu vou deixar o liso Então, eu vou pegar um zíper Vai ter a abertura Vou colocar um zíper aqui Vou colocar uma tirinha de TMP para amassar E já mostro Colocar o zíper para fechar A parte final Então, ó Eu já coloquei o zíper Aí eu coloquei aqui Uma fitinha para Para acabamento, né? Aqui eu coloquei um pedacinho de Um pedacinho de TNT, né? E esse aqui é um pedacinho de fita Para segurar Para ficar mais fácil Aqui eu coloquei também para Para puxar o zíper, né? Para ficar mais fácil Então, ela está pronta E agora Vamos agora fazer a parte final É tipo uma caixinha, né? Então, nós vamos Ela mede Ó 12 centímetros de altura Então, nós vamos fazer Em cada canto aqui 12 centímetros Vai ficar assim Tipo uma caixinha Tem que ser 6 de cada lado aqui 6 aqui E 6 na de baixo Aqui Eu vou colocar um bordado inglês Um peitezinho Vai ficar assim em volta Então, vamos fazer Então, ó Nós vamos fazer o cantinho 4 cantos Aqui Aqui E aqui Ela mede 12 centímetros de altura Como são duas partes Então, nós vamos fazer 6 de cada lado E como tem A costura Então, vamos fazer 7 7 centímetros 1 centímetro a mais Para a costura Vou dobrar aqui Assim 7 centímetros E vamos Costurar Agora, nós vamos fazer assim Nos quatro cantos Então, olha Já está feito Os cantos E essa costura Ela tem que Ela tem que encontrar Tem que dar certo Aqui a costura Assim Aqui Com a outra Assim Tem que encontrar Então, depois que você viu Que as costuras Se encontraram Está do mesmo tamanho Então, agora nós vamos Colocar um efeito Isso aqui é opcional Vamos colocar um bordado Inglês Então, nós vamos Passar em volta Aqui Primeiro Costurar todo o portado Inglês Para depois juntar As duas partes Então, vamos fazer Assim Vou começar aqui Mais ou menos No meio Deixando um pedacinho Aqui Para depois Arrematar Então, olha Nós vamos Fazer umas preguinhas Pregar assim Bem na beiradinha Para depois juntar As duas partes Aí vamos fazendo assim Toda volta De vez em quando Uma preguinha E assim vai Então, olha Já terminei De pregar o O bordado Então, agora Vamos juntar As duas partes Nós juntamos Avesso com avesso Direito com direito Ou melhor Direito com direito E vamos E vamos Encontrar Aqui Que saí Bem Na Saí Bem certinho Então, nós vamos Nós vamos começar Desse lado Aqui Para a gente Passar em cima Dessa costura Para ela não Aparecer Do outro lado Vamos Vamos Desse lado Debo Então, terminei de juntar as partes Agora virar pra ver Aí está feita E é só colocar os pães Bem, não é só colocar os pães Nós temos ainda que arrematar pra ficar melhor Então, ó Aqui nessa costura Eu vou colocar uma tila de TNT pra cobrir Pra ficar melhor Pra daí colocar os pães Então, ó Eu botei uma tila de TNT E vou costurar aqui, ó Pra cobrir essa costura Pra ficar bem melhor E vai entrar Bem, pessoal Então, ele está terminado Fiz o arremate Está terminado Só como você pensa E é isso aí Se você gostou Deixe seu comentário Se inscreva no nosso canal Até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto